Obrigado Por este dia que passou Pelos passos, pelos voos E pela vida que há em mim Obrigado Por esta força ao olhar Por esta chama Que me queima E pela vida Que há em mim Obrigado Obrigado Por esta voz que em mim habita Obrigado Por esta mão que necessita E outra mão que saiba amar e ser feliz Obrigado Obrigado Pela estrada percorrida Obrigado Pelos exemplos que dão vida Obrigado Pelos dons que recebi Obrigado 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 Pela saudade E a lembrança De tudo aquilo Que nos marcou Obrigado 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 Pela presença Que não passa Pela esperança Que abraça E pelo amor que em nós ficou Obrigado, obrigado Por essa voz que em mim habita Obrigado, por essa mão que necessita De outra mão que saiba amar e ser feliz Obrigado, obrigado Pela estrada percorrida Obrigado Por todos os exemplos que dão vida Obrigado pelos dons que recebi Obrigado por assistir Obrigado 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 Obrigado